Meus caros, nós vimos e vimos como que o neoliberalismo adotado há mais de 30 anos atrás destrói toda a estrutura, seja ela social, seja ela política, institucional, econômica e assim vai. O Rio Grande do Sul, Acre, Rio de Janeiro, Espírito Santo que sofreram com as chuvas tiveram grandes problemas. Nós vimos aí políticas que muito pouco ajudaram, principalmente na área de prevenção, de precaução e de execução de obras. A gente viu o Eduardo Leite, governador totalmente acuado, sem planejamento, sem saber o que falar, engasgando. A gente viu um bicho assustado até o talo do osso. E uma coisa é certa, ele vai se corrigir perante isso? A resposta é não, não vai. Um governante que está a serviço do mercado, ele é um agente de dilapidação de toda a estrutura estatal. Aí, ele faz as coisas acontecerem como destruição em massa de toda a estrutura, fazer com que essas pseudo-políticas sociais sejam o bom para o povo e não vai ser bom para o povo, vai ser bom para bancos, para empresários. Nós estamos vendo aí como as elites engolem tudo numa bocada só, como se fosse um crocodilo, um gulino, uma gazela, igual naqueles documentários africanos. Uma das coisas que mais me deixaram nojado é que o Dudu Milk, aquele delinquente que governa o Rio Grande do Sul, divulga um pix para a caridade e depois fica sabendo que é para uma associação de bancos. Por isso, pessoal, que eu tomo muito cuidado, eu não divulguei informações, porque se eu estivesse divulgando, aí eu estaria cometendo alguma, fazendo alguma besteira. E eu tomo muito cuidado com isso. E não basta essa turma fazer uma coisa dessas, como devem perder as eleições e precisam ser responsabilizados. O Eduardo Leite, ele levou uma lapada seca do André Trigueiro, e ele ficou, não é hora de encontrar culpados. Sim, Eduardo Leite, porque o culpado está na minha frente. Um sujeito que cortou e alterou 500 pontos de uma legislação ambiental, que nem vista grossa fez para a destruição do meio ambiente no Rio Grande do Sul, que queria privatizar unidades de conservação. Pois é, Eduardo Leite, não é hora de encontrar culpados, porque o culpado está na minha frente, fingindo de santo e arrotando as piores besteiras e querendo terceirizar a culpa como se fosse um Bolsonaro. Ah, mas, para quem apoia o Bolsonaro, você tem muito a ver com eles. É uma cretinice, essa questão de um PIX ser de uma associação de bancos. Eu vejo isso como a fé. E os bancos, eles têm que ser totalmente criteriosos com a contabilidade. Eu não vejo, mas eu acho que não. Mas o que mais me preocupa é a destinação dos recursos, que não fica totalmente com o representante do Estado, no caso, o governador. E isso ele próprio chegou a admitir. É uma cinte que mostra como a figura do Executivo nesses Estados estão totalmente entregues à lógica neoliberal e meramente decorativa. quando não são meros intermediários para esses setores privados exclusos. Lembremos que muitas pessoas estão colocando, dispondo seu PIX para fazer doações. Não se preocupem, meus caros, eu não vou me rebaixar a isso. Eu prefiro morrer pobre, mas com honra. Eu não vou colocar meu PIX para fazer uma doação para o Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que nós temos que, em toda crise, a gente tem que ficar com o olho no problema e em quem apresenta a solução. A lógica operacional do capital sempre vai ter um otário, um malandro, o benevolente e as pessoas que fazem fake news para tentar destruir um projeto a mando dos setores privados. Estejamos alertas e atentos, porque com essa turma não se brinca, não faz. Nós devemos sempre opor e sempre duvidar, porque de boas intenções o inferno já está cheio e muito cheio. Até o próximo.